A série The First Lady, produzida pelo Showtime e que conta a vida das primeiras damas notórias nos Estados Unidos, não terá uma segunda temporada. De acordo com o Deadline, a produção foi cancelada. Devido ao elenco de peso, a série The First Lady fez barulho mesmo antes do seu lançamento. O elenco reuniu Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson numa só tela e trouxe a premissa de contar a história de algumas das primeiras damas dos Estados Unidos. No entanto, a produção não foi tão bem recebida pela crítica especializada, que deu ao programa do Showtime um índice de aprovação de apenas 43% no Rotten Tomatoes. As críticas foram muito pesadas, dizendo até que era uma produção de segunda categoria. A primeira temporada, que foi escrita por Cat Shusman e dirigida por Susan Bayer, está disponível no Brasil no Paramount Plus e conta com 10 episódios. Olha, realmente o elenco foi de peso. Agora eu não assisti a série pra falar se é boa. Se você viu, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para nós. Mais vídeos a qualquer momento do dia. Você acha que essa série merece uma segunda temporada? Eu também quero saber. Dá a sua opinião aqui nos comentários.